O Senhor, quão agraciados nós somos. Obrigado porque nesse dia maravilhoso, nesse dia lindo, o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de poder se reunir com o Teu povo nesse local que o Senhor já havia preparado para nós de antemão. Obrigado, Senhor, por conceder a nós o privilégio de poder cantar ao Senhor louvores e poder refletir em letras tão profundas que falam acerca da nossa realidade, de como nós éramos e do que o Senhor fez por nós naquele Calvário. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de, nesta manhã, obedecendo a Tua ordem, batizar dois irmãos que serão agregados ao nosso corpo. Obrigado, Senhor, porque sempre que nós estamos na execução desta ordem, a ordem do batismo, nós somos lembrados do Teu poder. Somos lembrados da Tua graça. Somos lembrados de que, se não for o Senhor, a nossa vida não muda. Se não for o Senhor, continuamos mortos em nossos delitos e pecados e nós estamos hoje diante de um testemunho público ao qual veremos uma demonstração do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça incondicional sobre a vida de novos irmãos. Deus, muito obrigado. Eu peço ao Senhor, neste momento, que nos ajude a compreender um pouco o significado do batismo, para que ele tenha um brilho melhor nos nossos olhos. Por favor, Senhor. Amém. Pode, por gentileza, tomar o seu assento neste instante. Eu vou, com vocês, meditar no texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20, de forma um tanto quanto breve. O Senhor Jesus, prestes a ter assunto aos céus, ele disse assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20, é o conhecidíssimo texto que trata acerca da grande comissão. E é notório para nós que o batismo está inserido, está incluso nesta ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele manda aos seus discípulos? Portanto, vão, façam discípulos. Como um discípulo é feito? Um discípulo é feito quando a palavra de Cristo, o glorioso Evangelho, é aberto, é esplanado diante dos olhos dessa pessoa, e o Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, atua no coração dessa pessoa, de forma que o seu coração é transformado, de forma que uma nova vida surge, como nós cantamos, uma nova vida, uma nova família. Quando isso acontece, nós temos o nascimento de um discípulo. Você, quando creu em Cristo Jesus, quando você se arrependeu dos seus pecados, quando foi tocado pelo Espírito Santo, naquele mesmo instante, você se tornou um discípulo de Jesus. Mas a ordem para os discípulos não para aqui. Jesus não simplesmente disse, vão e façam discípulos, e acabou, vá para outro lugar. Existe uma outra ordem. Após o nascimento de um novo discípulo, o Senhor Jesus diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Seu Filho e do Espírito Santo. A ordem também não para por aqui? A ordem continua ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu os ordenei. Isso significa também que, hoje, Renan e Patrícia passarão a fazer parte da membresia dessa igreja. Eu sei que os irmãos já têm cuidado deles, já têm ajudado de alguma forma, mas hoje, de uma forma mais oficial e mais visível, esses irmãos serão inseridos na membresia dessa igreja e serão de responsabilidade de todos os membros. E terão que obedecer a ordem de Jesus, continuar ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Consegue perceber como o batismo está dentro da grande comissão? Primeiro surge um discípulo, em seguida há o batismo, e o batismo marca a entrada dessa pessoa na membresia da igreja, onde ela será cuidada, onde ela será tratada. Nesse pouco tempo que eu tenho aqui com vocês, eu quero responder de forma breve o que significa o batismo. Afinal, por que nós estamos aqui hoje? Por que nós montamos uma piscina lá fora, que não é muito grande? Por que nós estamos aqui? Por que nós realizamos o batismo? Responder a essa pergunta é de fundamental importância, porque muitas pessoas se confundem aqui. Algumas pessoas criam um entendimento tanto quanto místico acerca do batismo. Eu conheci alguém que se batizou porque ela acreditava que se ela se batizasse, ela ia parar de fumar. O batismo não é para isso. Eu conheci uma outra pessoa que se batizou porque ela acreditou que assim que ela saísse das águas, ela não mais pecaria, nunca mais pecaria na vida dela, ela se tornaria santa. O batismo também não produz isso. Então, existem muitos pensamentos ou entendimentos místicos acerca do que é o batismo. O batismo não é para te proporcionar cura, não é para te proporcionar salvação. Eu lembro uma vez que um dos batismos que eu participei, numa igreja que eu fiz parte, após a moça sair da água, ela saiu gritando, agora eu nasci de novo. Então, eu brinquei, mas era sério. Então, volta para a água, porque o batismo não é para quem nasceu de novo, não é para nascer de novo. Então, veja, existe um entendimento tanto quanto místico em torno do batismo. E eu vou explicar para vocês, trazendo uma definição, vocês já sabem que eu gosto de definições. Eu quero trazer uma definição do que é o batismo, e eu quero dividir ela em duas partes. O batismo, vamos lá para a definição, é o ato de uma igreja afirmar e representar a união de um crente com Cristo, emergindo-o em água, e o ato de um crente se comprometer publicamente com Cristo e com o seu povo, unindo assim um crente à igreja local e o distinguindo do mundo. Vamos, então, atentar para a primeira parte da nossa definição. O batismo, em primeiro lugar, é o ato de uma igreja afirmar e representar a união de um crente com Cristo. É preciso considerar, irmãos, que o batismo é algo que alguém faz a outro. Ninguém se autobatiza. Sempre há, no batismo cristão, duas partes envolvidas. E no momento do batismo, ambas as partes estão afirmando alguma coisa ao mundo. Alguma coisa ao mundo. Aqui eu quero tocar num assunto que geralmente é desconhecido quando se trata acerca dessa doutrina, a doutrina do batismo. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora, no batismo, quem é que está dando testemunho ao mundo? Exatamente todos nós diríamos da pessoa que está sendo batizada. Não é verdade? Isso é verdade. Mas isso não é tudo. Por quê? No batismo, há sempre duas partes envolvidas. E as duas partes testemunham algo para o mundo e para a igreja como um todo. O batismo é o ato de uma igreja. Não é o ato de um indivíduo. Então, no batismo, uma igreja afirma que alguém que professa a fé em Cristo Jesus que, de fato, está unido a Cristo e o batismo representa dramaticamente essa união e todos os seus benefícios. No batismo, não somente a Patrícia e o Renan estarão dando testemunho, mas esta igreja também estará dando testemunho a respeito da vida deles. O que nós afirmaremos como igreja? Afirmaremos que esses irmãos professam a fé em Cristo Jesus. Esses irmãos, de fato, estão unidos a Cristo Jesus. portanto, eles representarão esta realidade no batismo. Através da imersão, eles estarão reproduzindo aquilo que Deus fez na vida deles. Geralmente, as pessoas afirmam assim eu fui batizado pelo pastor fulano de tal. Eu creio que, até certo ponto, isso é verdade. No que compete ao ato do batismo propriamente dito. Por exemplo, o Jonathan pode dizer que eu o batizei. pensando no ato do batismo propriamente dito. Mas quando nós paramos para pensar acerca do significado do batismo, é correto, então, dizer que o Jonathan foi batizado pela Igreja Batista Reformada no Japão. Porque o batismo é o batismo de uma comunidade, é o batismo de uma igreja. Eu, como representante dessa igreja, como ministro dessa igreja, ou como escravo dessa igreja, que a palavra ministro é essa mesmo, eu apenas represento a igreja no ato do batismo. Já me pensou a todo mundo ir lá? Haja água aí, né? Há uma igreja com mil membros, né? Vale lembrar que antes dessa cerimônia ocorrer, houve uma assembleia. E nessa assembleia, todos os membros dessa igreja afirmaram a fé desses irmãos através do voto. Nós levantamos as mãos e confirmamos a vida deles como cristãos. Nós demos testemunho ali naquele momento de que eles, de fato, devem ser inseridos na membresia dessa igreja. Mas o que exatamente a igreja está declarando no batismo? Eu já expliquei isso por cima, mas no batismo, uma igreja afirma a profissão de fé do crente em Cristo Jesus. É isso que essa igreja está afirmando. A igreja, então, hoje estabelecerá na vida do Renan e da Patrícia um selo visível de uma realidade espiritual invisível. Nós apenas colocaremos um selo visível, o batismo, de uma realidade espiritual invisível, algo que aconteceu na vida deles. Hoje, então, a igreja batista reformada no Japão afirmará que Patrícia e Renan estão unidos a nós e a Cristo. afirmaremos que esses irmãos estão unidos a nós pela mesma fé que nós temos em Cristo e que eles experimentaram todos os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo. Vale lembrar que o ato de emergir alguém na água representa a morte, o sepultamento e a ressurreição desses irmãos com Cristo. O que nós estamos dizendo é que, de fato, Patrícia e Renan morreram, foram sepultados e nasceram para uma nova vida com Cristo. E o batismo, ele representa perfeitamente o ato de nascer, de morrer, ser sepultado e ressurgir. Veja o que Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao 4, nos diz. Ou porventura, ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, vindo do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E, quando esse texto, a nossa Confissão de Fé de Londres, de 1689, lá no capítulo 29, no primeiro parágrafo, afirma que o batismo é uma ordenança do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, tendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com ele, um símbolo de sua remissão de pecados e da sua consagração a Deus através de Jesus Cristo para viver e andar em novidade de vida. O batismo é um símbolo da comunhão desses irmãos com Cristo, é um símbolo da remissão de pecados deles e nós, como congregação, estaremos apenas ali ratificando e testemunhando a fé desses irmãos. Agora voltemos para a nossa definição. Nós já vimos que o batismo é o ato de uma igreja afirmar e representar a união de um crente com Cristo, mas há ainda uma outra parte da nossa definição, emergindo-o em água. Eu quero, nesse momento, tratar um pouquinho acerca do modo do batismo. Como uma igreja afirma e representa a união de um crente com Cristo? Que forma nós podemos representar e afirmar isso? Ao imergí-lo na água. A palavra grega baptizo, do qual deriva a nossa palavra batismo, literalmente significa mergulhar, afundar ou imergir. Fato é que nós encontramos na Bíblia vários exemplos de batismo por imersão. Vou citar alguns para vocês. Lembra da história do Felipe de Eunuco? Após Felipe expor o evangelho ao Eunuco, que estava lá na sua carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías, Felipe encosta nele e começa a conversar com ele, não consigo entender porque não há ninguém que me explique. Felipe então se expõe a explicar o texto de Isaías que falava acerca de Jesus e o milagre acontece. O Espírito Santo abre o coração do Eunuco e ele crê em Cristo Jesus, se arrepende dos seus pecados. Então o Eunuco que estava na sua carruagem andando, na sua carruagem real, ele era um representante real, ele disse assim, eis aqui a água, o que me impede que seja batizado. E aí nós lemos que então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e eles não mais se viram. Note bem, irmãos, o batismo exigiu mais água do que eles tinham na carruagem. certamente o Eunuco tinha várias garrafas d'água para os jarros d'água, afinal a sua viagem era muito longa. Ele veio de uma região longínqua, certamente havia água dentro da carruagem, mas o batismo exigiu mais água do que eles tinham dentro do carro, por isso eles tiveram que descer as águas a fim de realizá-la. Também quando nós recorremos a João capítulo 3, versículo 23, nós lemos assim, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha até ele para ser batizado. Percebe que João, ele escolheu batizar tanto em Enon, aliás, em Enon que é perto de Salim por uma razão muito específica, muito clara, por quê? Porque ali havia muitas águas. Por que foram necessárias tantas águas assim? Uma grande bacia com água não seria suficiente para aspergir água sobre a cabeça de todos que estavam ali? Evidente que sim. Além do fato de que a descrição do batismo feita por Paulo, como acabei de ler em Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 4, aponta para a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, algo que só pode ser percebido através da imeração. Romanos 6, 3 ao 4, mais uma vez. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? preste atenção, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. A aspersão, ela não pode reproduzir o simbolismo que está por detrás da ordenança do batismo. Somente a imersão imita fisicamente os atos de sepultamento e ressurreição. sendo assim, uma igreja só pode retratar a união de um crente com Cristo ao imergí-lo em água. Agora voltemos para a segunda parte e a última parte da nossa definição do que é o batismo. Nós já vimos que o batismo é o ato de uma igreja afirmar e representar a união de um crente com Cristo imergindo em água. Mas a segunda parte nos diz que o batismo é o ato de um crente. A primeira parte da definição, o batismo é o ato de uma igreja nessa parte. A segunda parte agora é o ato de um crente. O fato é que uma igreja batiza um cristão é batizado. Agora considere como aqueles que ouviram a pregação de Pedro lá no dia de Pentecoste lembra? 3 mil pessoas ouviram, creram, se arrependeram de seus pecados. Veja como eles responderam a mensagem. Quando ouviram isso ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Percebe? Arrependam-se em primeiro lugar e depois sejam batizados. Ou seja, deem a evidência de que vocês são verdadeiros discípulos através do arrependimento e depois sejam batizados. E o texto prossegue dizendo que os que aceitaram a mensagem, eles creram na mensagem dos apóstolos, então foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de três mil pessoas. Fica evidente, meus irmãos, que o batismo não é algo que os não cristãos devem fazer, porque o batismo afirma e retrata a união de um crente com Cristo e somente aqueles que foram realmente unidos a Cristo pela fé devem ser batizados. quando nós recorremos também a João capítulo 4 versículo 1 nós somos informados que Jesus, na verdade eram os discípulos de Jesus, estavam batizando mais discípulos do que João. Percebe o acréscimo? Quem eles estavam batizando mais? Mais discípulos, porque somente discípulos devem ser batizados. Quando nós olhamos para Atos capítulo 8 versículo 12 recebemos a mesma informação de que o batismo só deve ser aplicado após a conversão. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, ou seja, pregou o evangelho do nome de Jesus Cristo, o texto nos diz que creram nele e em seguida foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Creram nele e foram batizados. Creram no quê? Na mensagem pregada por Felipe. Felipe pregou as boas novas do reino de Deus. Outro exemplo nós encontramos em Atos capítulo 16 do versículo 30 a 32. Você deve conhecer muito bem a história. A história do carcereiro estava prestes a se matar porque houve um agir ali de Deus, uma ação sobrenatural, um terremoto, as cadeias se abriram e o carcereiro pensou que tinha todo mundo fugido e ele falou ixi, vou morrer. Todo mundo fugiu aqui e eu vou morrer. Então ele, na tentativa de tirar a sua própria vida, de repente o apóstolo Paulo aparece e não faça nada disso. Estão todos aqui, ninguém fugiu, fica tranquilo. e aí esse carcereiro faz uma pergunta. Agora, como que eu faço para ser salvo? Paulo responde no versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aí, quando nós olhamos para o versículo 32, o texto nos diz que o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus a ele, ao carcereiro e a todos de sua casa. Então, todos de sua casa, eles tinham a capacidade de entender, eles entenderam e naquela mesma hora da noite o carcereiro deu uma evidência da sua conversão. Ele lavou as feridas de Paulo, tratou das feridas de Paulo e seu companheiro e em seguida todos foram batizados. Após o batismo, o carcereiro levou todos para sua casa, serviu-lhe uma refeição e com todos de sua casa, o texto diz que ele se alegrou por haverem crido. Os da sua casa creram. O último exemplo de que o batismo sempre deve ser administrado àqueles que creem encontra-se em Atos, capítulo 18, versículo 8, onde é narrado a história da conversão de Crispo, o principal governante da sinagoga. Note que o seu batismo aconteceu após a sua conversão. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviram, muitos criam e eram batizados. Então, muitos criam e eram batizados, Crispo e toda a sua família após crer também foram batizados. E quando as verdades dos textos que eu acabei de destacar para vocês, a nossa confissão afirma lá no capítulo 29, parágrafo 2, que aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. Nossa confissão está falando acerca do batismo. Assim, nós encontramos na palavra de Deus um padrão para a administração do batismo. Ou seja, deve ser administrado somente após a conversão. A nossa definição ela continua dizendo assim, primeiro, na segunda parte, que é um ato de um crente. Um ato do quê? É um ato de um crente se comprometer publicamente com Cristo e com o seu povo, unindo assim um crente à igreja e o distinguindo do mundo. Essa é a parte final da nossa definição. Então, vamos olhar para a primeira sentença. É o ato de um crente se comprometer publicamente com Cristo. Talvez esse seja o significado mais comum, esse que é o significado que todos nós já conhecemos. Como um cristão se apresenta como cristão? Qual é a sua porta de entrada? Através do batismo. É o primeiro ato de obediência do cristão. Porque o batismo é como você professa publicamente a sua fé e a sua submissão ao Senhor Jesus Cristo. Quando Patrícia e Renan foram regenerados, algo aconteceu no interior deles. Houve uma transformação. Até agora, no batismo, eles expressarão exteriormente aquilo que aconteceu no interior deles. O batismo é como os crentes declararão pertencer a Deus diante da igreja, diante dos membros, diante dos visitantes e também diante do mundo. Pensa naquelas pessoas que creram lá no dia de Pentecoste, aqueles que se arrependeram e foram batizados. O texto nos diz que todos eles saíram dentro da multidão para serem batizados. O que eles estavam fazendo? Naquele momento, eles estavam anunciando a si mesmo como seguidores de Jesus Cristo. Eles estavam dando um testemunho público, dizendo, nós, a partir de hoje, seguimos a Jesus Cristo. Mas também a nossa definição diz que é um ato de um crente se comprometer com o seu povo. Isso é, com a sua igreja local. O batismo, ele marca a entrada de um indivíduo na membresia da igreja. No batismo, um crente, então, ele se compromete não apenas com o seu Senhor Jesus Cristo, mas também com o povo dele. com a igreja de Cristo. Lembre-se o que aconteceu lá no dia de Pentecoste. O texto diz que então os que aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo, acréscimo de quase três mil pessoas. A grande questão é, a quem essas três mil pessoas foram acrescentadas? Houve um acréscimo, acréscimo a quê? A resposta é, eles foram acrescentados à igreja em Jerusalém, que de acordo com Lucas, anteriormente contava com apenas cento e vinte membros. Agora tem três mil cento e vinte, ou quase três mil cento e vinte. Tendo assim, hoje, Patrícia e Renan, além de estarem professando publicamente a sua fé em Cristo Jesus, eles se unirão a este corpo local, eles terão seus privilégios, terão suas responsabilidades, tudo o que eles aprenderam na classe de novos membros, eles estão bem cientes disso. Então, no batismo, eles, esses irmãos, estarão se comprometendo com Cristo e com a igreja batista reformada no Japão. Eles estão se comprometendo a nos amar, isso significa que eles vão nos servir, que eles vão nos submeter a nós, que eles vão aceitar a nossa repreensão, isso significa que eles também nos repreenderão, porque fazem parte desse corpo, então eles nos amarão e serão amados por nós. Eu sei que eles já se sentem assim, mas agora é algo mais oficial. O batismo é o ato de um crente se comprometer publicamente com Cristo e com o seu povo, unindo assim o crente à igreja e o distinguindo do mundo. Ao efetuar esse compromisso, a igreja também fará um compromisso próprio. O ato do batismo comunica o compromisso do crente. Renan e Patrícia estarão dizendo hoje, eu por meio do batismo me comprometo com Cristo e com vocês, povo de Deus e também comunica o compromisso da igreja batista para com eles. Nós afirmamos como igreja e reconhecemos a profissão de fé de vocês e nos comprometeremos a amá-los como membros deste corpo. Sendo assim, Patrícia e Renan, saibam que após o batismo, a igreja batista reformada se comprometerá a cuidar, zelar e exortar porque nós amamos vocês. Então, para terminar, o batismo é o ato de uma igreja afirmar e representar a união de um crente com Cristo, emergindo-o em água e o ato de um crente se comprometer publicamente com Cristo e com o seu povo, unindo assim um crente à igreja e o distinguindo do mundo. Meus irmãos, eu quero, nesse momento, dar a eles, ao Renan e à Patrícia, a oportunidade deles expressarem publicamente o testemunho deles antes da profissão de fé propriamente dito. Eu quero chamar o Renan aqui à frente, o nosso irmão Renan. Nosso irmão Renan, para quem não sabe, é irmão do Felipe, apesar de não parecer, mas ele é irmão do Felipe, a história dele é uma luta, é uma luta, e traz ao nosso coração alegria e júbilo diante de Deus pelo que Deus fez na vida do Renan. Só quem conhece sabe. Agora vocês vão conhecer um pouquinho. Estou meio nervoso, os irmãos me perdoem. Meu nome é Renan, como o pastor havia falado, eu sou irmão do Felipe, aquele ser ali que está bombado ali agora, mas antes não era, magrinho, muita proteína. Muitos de vocês talvez me conhecem, alguns que já é antigo e frequentavam a casa do meu irmão, talvez me conheciam. Eu era uma pessoa que vivia muito na promiscuidade sexual, eu era muito rebelde a Deus, sem contar que eu era um ateu. Apesar de, antigamente, quando eu cheguei no Japão, junto com o meu irmão, a gente ter frequentado igrejas, a gente nunca, na verdade, soube do evangelho e nunca com as devidas vontades próprias indo para a igreja. Então, a gente só ia buscando outras coisas, como era a diversão após o culto, todas essas coisas mundanas. E, após isso, eu tive uma vida muito mundana. Eu, como disse, fui ateu, eu vivia nas redes sociais, brigando com os cristãos, pôndo os meus argumentos científicos, e hoje eu dou risada. E eu sempre fui muito rebelde contra os irmãos que se diziam cristãos. Para mim, as pessoas eram muito hipócritas, a religião era uma coisa hipócrita, e, na verdade, nada daquilo fazia sentido. E eu fui, cresci com aquilo na minha cabeça, e aquilo foi se tornando algo muito forte. E, cada vez mais, hoje, sabendo do evangelho, eu sei que cada vez mais o meu coração estava endurecido, cada vez mais eu estava envolvido em trevas, mas eu não me dava conta disso. E eu tive um relacionamento longo, e após o termo desse relacionamento, eu me afoguei, como eu disse, na vida, promiscuidade sexual, festas, baladas, mulheres, tudo quanto a coisa que Deus repudia. E, como eu era uma pessoa que não bebia, não usava droga, não fumava, não roubava, não matava ninguém, eu apenas ia para a balada, chavecava as mulheres, saía com elas toda semana e me divertia com meus amigos, eu achava que eu era uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém. E aquilo, para mim, era o meu objetivo de vida, aquilo, para mim, era como se fosse uma felicidade. Quanto mais eu me tornasse reconhecido diante dos homens, quanto mais eu me tornasse reconhecido diante daquelas pessoas que praticavam o mesmo pecado que eu, mais eu me sentiria amado, mais eu me sentiria feliz. Aquilo realmente me corrompeu e eu fui vivendo daquela forma. Até que um dia, pela graça de Deus, realmente, pela graça de Deus, pois eu nunca esperava, hoje, aqui, testemunhando da minha fé. Teve um dia, perto do Natal, há exatamente um ano e meio atrás, quase dois anos, talvez, e estava chegando o Natal e eu queria dar um presente para a minha cunhada, né? E eu não sabia o que dar para ela. Então, na minha mente, veio alguma coisa relacionada à igreja, ao cristianismo, alguma coisa relacionada a isso, mas não tinha nada em mente. Aí, eu abro o Instagram, por cristo em incidência, eu vejo uma caneca com emblemas de desenhos, né? Eu falei, está aqui, um presente bom para ela, eu vou dar uma caneca com um desenho para ela, né? Aí, entrei em contato com essa pessoa e, por incrível que pareça, essa pessoa era uma pessoa que trabalhou comigo na Aixin, morava perto de casa, como eu estava perto do Natal, era mais fácil de eu ir buscar porque demoraria para fazer e estaria em cima da hora. Então, deu certinho. Essa pessoa já me conhecia e eu conhecia ela, então, deu para fazer o trabalho certinho. Mas, aí, eu vi a caneca e pensei, o que eu vou colocar na caneca, né? E eu fiquei pensando, pensando, falei, ah, eu vou colocar uma paisagem, né? Talvez Cristo, uma paisagem de natureza, Deus, Natureza é Deus, né? Vou colocar ali. Eu coloquei ali, procurei no Google uma imagem de natureza, apareceu várias, escolhi uma ali, aleatória, coloquei. Mas, eu falei, ainda está faltando alguma coisa, né? Sou cristão, né? O que o cristão faz? Ele lê a Bíblia, né? Eu espero que sim, né? Então, eu falei, ah, vou colocar um versículo aqui na caneca, né? Mas, eu, como nunca tinha lido a Bíblia, assim, realmente lido, talvez eu deva ter conhecido alguns versículos padrões que todo mundo conhece, Aqueles, Deus é meu pastor, nada me faltará, essas coisas básicas, né? Mas, eu realmente nunca tinha lido a Bíblia por ler, assim, procurando alguma coisa, né? E, nesse dia, eu decidi abrir a Bíblia, né? Não a Bíblia física, em si, um livro, mas, eu procurei na internet, coloquei Bíblia lá, e apareceu um monte de versículos lá, né? Aí, teve um site que eu entrei lá e apareceu, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu comecei a ler aquilo lá, até o título lá, no princípio, Deus criou a céu e a terra. Eu falei, ixi, vou parar por aqui mesmo, porque eu era ateu, e eu não aceitava esse dinheiro nenhum, né? No princípio, Deus criou a céu e a terra, para mim, a terra veio após o Big Bang, um monte de explosões aleatórias, evolucionismo, milhões de evoluções aleatórias, até chegar no ser humano. Então, eu li ali, parei ali, falei, já está bom demais por hoje, já vou parar por aqui mesmo, já achei o versículo que eu queria, vou colocar isso aqui, no princípio, Deus criou, Deus criou. Legal, vou colocar isso aqui na caneca, mas está muito cafona, né? Eu vou, como será que a Bíblia foi escrita, né? Eu pesquisei na internet, como que a Bíblia foi escrita? Estava lá, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Falei, ah, então tá, então vou colocar, o Velho Testamento foi escrito em qual língua? Foi escrito em hebraico, né? E, então procurei esse versículo em hebraico. Nem sei por que eu fiz isso, nem sei por que, é só Deus mesmo, né? Um ateu ficava procurando essas coisas aí. Aí, eu procurei e achei lá, Estava escrito em hebraico. Bereshit, Bará, Elohim, né? Meu hebraico é muito bom, não sei se está certo a pronúncia, mas creio que também não tem muita relevância aqui, né? Mas a palavra era essa, Bereshit, Bará, Elohim. E, logo que eu vi esse versículo em hebraico, eu pedi para o meu amigo se ele podia colocar isso, aquelas letrinhas estranhas, né? Parecia um candi, né? E ele falou que talvez conseguiria, né? Vai levar um tempo, né? E eu fiquei esperando a resposta dele. E até então, desde que eu comecei a ler esse versículo, que eu li esse versículo em hebraico, Bereshit, Bará, Elohim, eu trabalhava como Tantosha na época, né? E sabe como Tantosha é, né? Era telefone para lá e para cá, corria para lá e para cá, e aquele versículo não saía da minha cabeça. Eu ficava com ele martelando na minha cabeça todo dia, andando de carro, eu ficava Bereshit, Bará, Elohim. As pessoas me ligavam, eu falava Bereshit, Bará, Elohim, Mochi, Mochi. Era realmente, era uma coisa sobrenatural, brincadeira, né? Eu não chegava a falar Bereshit, Bará, Elohim para a pessoa, mas eu realmente pensava todo dia, toda hora em Bereshit, Bará, Elohim, quanto eu esperava a caneca, né? E aquilo não saía da minha cabeça, aquilo foi entrando, foi entrando na minha cabeça, e chegou no dia 25 de Natal, né? 25 dia de Natal, e a caneca ficou pronta nesse mesmo dia. Eu fui logo pegar de manhã, né? Nesse dia, eu ainda estava na cama da minha vida, promíscua, vida realmente com rebeldia, com Deus, e todo final de semana eu saía com mulheres, né? Naquela semana não era diferente, eu tinha uma namorada japonesa, que eu gostava muito, né? Não da pessoa, mas do ato carnal, e eu tinha compromisso com ela, e eu iria sair com ela, mas nesse dia, eu fui entregar a caneca para minha cunhada, e eles me chamaram para fazer, me convidaram para ir no, era um jantar lá no restaurante peruano, ele ia ter amigo invisível, e por incrível que pareça, eu aceitei, né? Eu desisti de ir do encontro que eu ia ter, uma coisa que eu jamais faria, né? Por conta própria, né? Só Deus mesmo ajuda o meu coração nesse dia, para eu desistir e ir nesse encontro com os irmãos que teve, e eu decidi ir, eu liguei para a garota, falei, ah, desculpa, eu não vou ir, porque eu vou passar o final de semana com a minha família, né? E Gomen, né? Ela ficou brava nesse dia, depois nunca mais me mandou e-mail, tudo bem, e eu decidi ir lá. E chegando lá, eu não conhecia muitos irmãos, né? Para mim, todo mundo, eu não gostava das crentalhadas, falando assim para dizer, né? Desculpa o palavrar, mas eu não gostava muito, né? Eu achava todo mundo muito hipócrita, tudo vivendo uma falsa religião, né? Essa é a que eu tinha na minha cabeça, né? E nesse dia, após a refeição, na hora da refeição, eu estava comendo a minha comida, e o pastor Glauber, ele pegou o microfone para falar uma, para expor uma palavra, né? Daquele dia, como sempre ele faz, e por incrível que pareça, o pastor falou a mesma palavra que eu estava martelando na minha cabeça naquele dia, que era apenas uma palavra, ele falou, e falou em hebraico ainda, que era Bereshit. Eu estava de boa comendo meu almoço lá, sossegado, falei, eu vou comer, e ir embora daqui, e ir para a balada, que logo depois tem mais, né? Lá em Nagoya, está aberto até mais tarde, então eu vou sair daqui, vazar rapidão. Aí ele estava falando, falando, e quando ele tocou no assunto Bereshit, eu... Como assim? Aí eu comecei a prestar atenção no que ele falava, e eu fiquei, meus olhos começaram assim, a brilhar no que ele falava assim, e ali eu comecei a perceber uma coisa estranha em mim, que eu nunca tinha percebido antes, que eu estava atento ao que ele estava dizendo, com apenas a palavra que ele disse, que estava martelando na minha cabeça aquela semana toda, né? Então, a partir daí começou o agir de Deus e meu coração, né? Deus, naquele momento, ele trocou o meu coração de pedra e deu um coração de carne para mim, e eu jamais esperava por aquilo. E... quando, depois disso, eu fiquei muito curioso a respeito do cristianismo, eu... No mesmo dia também, eu peguei um livro, eu tentei pegar um livro lá, né? Mas aí roubaram o livro de mim, né? Aí eu falei, deixa quieto, né? Ah, vou, vou lá. Aí depois, no outro dia, a irmã Tati, ela deu o mesmo livro para mim, aí eu falei, vou estudar esse livro aqui, era o livro do Macarto, né? Falava sobre Jesus Cristo, a profecia de Isaías, e como eu sou muito assim, gosto muito de pesquisar, de estudar, eu comecei a estudar sobre aquilo profundamente, e eu comecei a olhar as verdades, e aquilo foi tocando o meu coração cada vez mais. Meu coração foi se abrindo, meus olhos foram se desvendando, eu fui enxergando com outros olhos o mundo, e cada vez mais que eu ia estudando, eu comecei a pegar uns livros da minha cunhada, do Paul Osher, de outras pessoas, e aquilo, quanto mais eu lia, mais eu olhava para mim, e eu via o quanto que eu era rebelde, o quanto que eu era um pecador, e aquilo começou a me incomodar, eu já não era mais a mesma pessoa, eu ainda continuava indo para os lugares que eu ia, mas já não era mais a mesma coisa, havia uma consciência que pesava em mim, já, meu coração já não sentia mais feliz naqueles ambientes, então, eu comecei a ler, eu comecei a estudar mais, e cada vez mais meus olhos se abriam, mas aí ainda tinha um outro preconceito, que era ir para a igreja, para mim, eu poderia ser cristão do meu jeito, eu aceitava assim, eu creio em Deus agora, mas eu jamais vou para a igreja, porque a igreja é um lugar que eu nunca vou pisar, porque é um lugar que pessoas que realmente eu não gosto, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e foi indo, foi indo, e eu falava por conta própria, eu consigo ser cristão por conta própria, sozinho, não preciso de ninguém, não preciso da igreja, e aquilo foi me incomodando, chegou as famosas, as batalhas espirituais que a gente tem, e toda vez eu me via caindo de novo, toda vez eu me via voltando para os mesmos pecados, para os mesmos lugares que eu ia, e eu comecei a desanimar do cristianismo, eu falei, ah, isso daqui não é para mim, acho que eu tive só um ataque, foi só uma coincidência ali mesmo, foi só uma emoção passageira, eu acho que não é para mim isso aqui, eu acho que não sou chamado de Deus, nem nada, e eu comecei a ficar muito confuso a respeito disso, porque eu sabendo da lei de Deus, eu sabendo da palavra, eu querendo fazer o bem, mas o mal que habita em mim, ele fala mais alto, e nesse mesmo dia, eu mandei um e-mail para minha cunhada, e eu falei para ela das minhas batalhas que eu estava tendo, e ela me mandou um versículo, que era de Romano 7, onde Paulo falava dessas batalhas, e novamente esse versículo ficou no meu coração, e fala exatamente disso, miserável homem que eu sou, e essa palavra miserável homem que eu sou, ela me tocou muito o coração, porque eu percebia que realmente eu era um homem miserável, miserável demais na frente de Deus, um pecador que não merecia nada, não merecia graça, não merecia nada, merecia apenas o julgamento eterno de Deus, que era o que eu merecia, e aquilo foi novamente mergulhando na minha cabeça, mergulhando na minha cabeça, e mesmo assim eu não queria ir para a igreja, e chegou um ponto que eu já ia desistir de ir para a igreja, já falei, ah, não quer saber? Eu vou desistir, vou desistir do cristianismo, e vou parar com tudo isso, foi muito bom enquanto durou, como se fosse uma ex-namorada, foi muito bom enquanto durou, mas quando eu estava desistindo, Deus pela sua maravilhosa providência, eu fiquei um bom tempo sem falar com a minha família, porque eu sabia que toda vez que eu ia na casa deles, a minha consciência pesava, eu queria ficar mais perto de Deus, queria estudar mais sobre Deus, então eu decidi que eu não ia mais lá, eu já tinha bolado uns planos mirabolantes na minha vida, que eu ia viajar para fora, que eu ia arranjar um serviço lá em Tóquio, viver na prosmiquidade lá, porque lá é cheio de mulher, então eu estava tramando um monte de plano assim já, e nesse dia eu marquei um cabeleireiro com a Magda, não sei se vocês conhecem a Magda, ela corta o cabelo, e por incrível que pareça, nesse dia que eu estava pensando em desistir de tudo, e que eu estava querendo já, com meus planos em mente já, no mesmo dia, na mesma hora de manhã, a primeira pessoa que eu encontro no estacionamento parado lá era meu irmão, eu falei, rapaz, meu Deus do céu, não tem como fugir, não tem onde fugir, eu não pendo em fugir, meu irmão está lá, e quando eu olho para ele assim, me dá uma vontade de chorar, uma vontade de ver o quanto que eu sou rebelde, com Deus, e Deus ainda me ama, Ele ainda está me chamando, e quando eu percebi aquilo, eu falei que, nossa, como Deus é soberano sobre tudo, eu aponto de desistir aqui nesse mesmo dia, Ele vai e me manda a pessoa que eu mais confio nesse mundo, que é o meu irmão, para estar lá, e acalmar o meu coração, E aí, pai, olha quem está cortando o cabelo aqui, Está vivo, pai, não está morto, não, Então, depois desse dia, era um sábado, era sábado ou era domingo, não lembro, mas nesse dia, toda aquela vontade que eu tinha de desistir de tudo, de largar tudo, abandonar tudo, foi embora, e eu fui para a casa deles nesse dia, depois de umas três, quatro semanas sem falar com eles, sem nada, eu tinha cortado relações, e não queria mais ir para lá, mas nesse dia eu fui lá, passei o dia ou a noite lá, e comigo eu falei assim, eu estava esperando nesse dia, eles me convidarem para a igreja, e eles nunca me convidaram para a igreja, nunca falaram, vão lá na igreja, eles me convidavam para ir a alguns eventos, e eu fiquei lá esperando, eu falei assim, será que eles vão me convidar para ir para a igreja hoje, será? se convidar eu vou, se convidar eu vou, aí estava dando a hora de ir para a igreja, eu lá esperando assim, eu falei, não vai me convidar não, eu peguei o carro e fui embora, mas eu fui devagarzinho, vai se eles me convidam, eu ainda estou no caminho ainda, aí nesse dia, meu irmão me mandou uma mensagem, quase antes do culto, falou, vai ter culto aqui perto, eu falei, opa, adeus agindo de novo aí, aí eu falei, ah, hoje eu vou, eu vou lá, e, eu decidi ir para o culto, realmente eu estava, nesse dia, eu lembro até hoje, eu estava tremendo, estava muito pensativo, a primeira vez que eu ia na igreja, realmente com o objetivo, realmente sabendo o que eu estava fazendo, a última vez eu ia por diversão mesmo, não sabia nem o que eu estava fazendo, mas nesse dia, realmente eu fui, sabendo o que eu estava fazendo, eu estava muito nervoso, eu lembro que fui aqui em Requinã, onde a gente faz sempre, naquilo do piso, do tapete verde, e eu chegando lá no carro, parei no assinamento, e comecei a ficar pensativo, se eu entrava ou não entrava, muitos pensamentos na minha cabeça naquele dia, e eu também queria ir embora, mas a força que me mandava entrar, era maior dentro de mim, eu vi o culto começando, falei, vou embora, já não dá tempo mais, mas eu parei no banheiro, e, olhei no espelho, e eu falei assim, senhor, eu estou aqui, o senhor me mandou para cá, e, eu estou tremendo, meu coração está palpitando, muito, eu não sei, eu não estou conseguindo, pensar direito, mas, eu sei que o senhor me quer aqui, e eu vou entrar, né, e, e nesse dia, eu lembro que eu peguei o meu celular, e, eu comecei a escrever umas palavras, que eu deixei, e eu queria ler para os irmãos aqui, a palavra que eu deixei, está no meu celular, no dia 22, 25, né, foi quando eu fui para a igreja, a primeira vez, e, antes de ir para a igreja, antes de entrar na igreja, eu parei no banheiro, e escrevi isso daqui, que era, eu realmente não sei como eu escrevi isso aqui, porque o meu português não é tão avançado assim, né, mas eu escrevi essas palavras, e estavam no meu coração naquele dia, eu escrevi assim, hoje é o grande dia, louvado seja o nome do nosso senhor Jesus Cristo, esperei a minha vida toda por este momento, mesmo não tendo consciência, minhas mãos tremem, meus membros palpitam, meu coração bate como uma cachoeira descendo a nascente, uma força toma conta sobre mim, da qual eu não consigo nem explicar a sua essência, mas a única coisa que eu tenho a certeza, é que chegou um dia, de um velho homem imundo, que viveu no pecado a vida toda, ser lavado pelo sangue de Jesus, louvado seja Deus, louvado seja seu filho Jesus Cristo, amém. Eu escrevi essas palavras aqui, eu não conseguiria escrever de novo, porque eu não consigo pensar dessa maneira, mas nesse momento eu criei forças e decidi entrar na igreja, e quando eu entro na igreja, aquele versículo que sempre estava na minha cabeça, que era miserável homem que eu sou, como contamos hoje aqui, estava no telão da igreja, e assim que eu entro na igreja, eu vejo aquela palavra, aquele versículo, miserável homem que eu sou, eu me rendo a Jesus Cristo, e começo a chorar, eu começo a chorar muito, eu começo a pedir perdão a Deus, por toda a minha vida rebelde, eu começo a realmente me quebrantar diante de Deus, e eu chorei muito naquele dia, não sei se os irmãos viram chegando naquele dia, talvez alguém aqui estava presente, se viram, eu não conseguia nem falar direito, uma força tomou conta de mim, eu me ajoelhei, comecei a chorar muito, arrependido dos meus pecados, mas logo em seguida, o meu coração se acalmou, eu fiquei calmo, parecia que uma enorme força veio, e tirou aquela carga que estava dentro de mim, e me deixou leve, deixou com espírito de mansidão, eu estava calmo, estava alegre naquele dia, então ali eu percebi que ali era o meu lugar, e que eu fui pela graça de Cristo, pelo seu amor, que me amou primeiro, eu fui renascido de novo, diante de Deus, então, mas confesso aos irmãos que não foi uma caminhada, não é uma caminhada muito fácil, uma pessoa como eu que vivia nesse mundo, que era ateu, eu tive muitas quedas, caí muitas vezes, mas todas as vezes que eu caía, todas as vezes que eu pensava em desistir, Deus estendia a sua mão novamente para mim, Deus estendia a sua mão, e me tirava do fundo do poço de novo, e com a sua graça me levantava, e todas as vezes eu crio forças, pela graça de Jesus Cristo, e eu consegui ter forças para lutar contra a minha carne, contra as minhas batalhas espirituais, então, eu agradeço muito aos irmãos da igreja que oraram por mim, aos irmãos da igreja que sempre não se esqueceram de mim, e lembraram em suas orações por mim, e agradeço muito a Deus pela sua enorme graça, pelo seu enorme amor para um pecador como eu, então, esse é o meu pequeno testemunho, diante da igreja, talvez, possa ajudar alguém que, algum familiar seu, também esteja na mesma situação, que você não desista dele, porque assim como Deus conseguiu resgatar eu, do mundo perdido, da prosmiquidade, do mundo, Deus também é capaz de regenerar qualquer pessoa da sua família, então, continue orando por ela, sem cessar, e Deus pode exibir a sua graça para ele também, muito obrigado a todos, e, queria mostrar a caneca aqui para vocês, né, é essa caneca aqui, que tem esse, letrezinho hebraico aqui, foi essa caneca aqui, que Deus me chamou, é, realmente, como o pastor, eu lembro, o pastor uma vez pregou, né, que Deus tem o poder da palavra dele, né, com apenas uma palavra, com apenas uma palavra, Deus conseguiu resgatar um pecador como eu, né, com apenas, perexite, Deus me chamou, e, pincou no meu coração a palavra dele, então, Deus tem o poder, com apenas uma palavra, de fazer qualquer coisa, amém irmãos, louvado seja nosso Deus, muito obrigado. Fica aqui, vou chamar o Felipe e a Sueli, vamos cá, vamos mudar aqui, a caneca da Sueli, né, nós, vou dar ao Felipe a oportunidade, nesse momento, de orar a Deus, agradecendo a Deus, por, por essa obra tão especial, que ele realizou na vida do Renan, né, um testemunho como esse, impactante, onde, claramente, claramente, nós vemos o poder de Deus, a maneira como Deus atua, através de uma caneca, né, então, as pedras clamarão, as canecas clamarão, né, então, Deus, ele usa os seus meios, a sua forma, para que a palavra de Deus, penetre o coração dos seus, e ela alcançou o coração do Renan, essa palavra, então, para a gente, é uma alegria, imagino que para a família, muito mais, né, muito mais pela luta, que o Renan passou junto com eles, quando a gente chegava na casa do Felipe, o Renan sumia, era, um bagre ensaboado, ele não podia, com aquela cara ainda feia, ainda é, aí, o primeiro dia que ele foi na minha casa estudar, ele parou, falou para mim assim, caramba, eu nem gostava de você, agora estou aqui na tua casa, né, olha o que Deus fez comigo, né, e realmente é Deus, mesmo, não tem como dizer que foi o Felipe, a Sueli, não foi a caneca, foi Deus, que agiu, porque Deus é poderoso para fazer, o que Ele bem quiser, vamos orar? Pai, muito obrigado, por esse dia em especial, muito emoção, Pai, que eu, quero te agradecer, o dom, que o Senhor deu da fé ao meu irmão, resgatá-lo das trevas, e trazê-los para o Senhor, louvado seja o Senhor, Pai, que graça e misericórdia da vida dele, não só dele, mas de mim também, da minha esposa, de alguma forma, ser o meio, Pai, para ele conseguir chegar até o Senhor também, muito obrigado, Pai, não tenho tantas palavras, neste momento, para, falar ao Senhor, por conta da, da alegria, que, é, que, o irmão profissional na fé, depois de muitas lutas, depois de muitas, é, rebeldia contra o Senhor, o Senhor, trazendo ele para o Senhor, como eleito, colhido por ti, muito obrigado, Pai, me ajude também, no momento de agora, no qual ele, continuará caminhando, com o Senhor, lutando contra a carne, lutando contra, as forças deste mundo, ajudá-lo, Pai, eu posso ser também, um instrumento do Senhor, na caminhada cristã dele, muito obrigado, Pai, por este momento, este domingo é especial, Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Quer chamar a Patrícia também, para trazer o testemunho dela, né, Patrícia? Vem cá. Fica tranquilo, estamos em casa. Vem. Quer que eu segurei para você? Sim. Bom dia a todos, né, primeiramente, eu tenho dificuldade, para falar em público, então eu escrevi, mas acho que mesmo assim, ainda vou, dar uma tremida aqui, com uma gaguejada. Bom, vou começar aqui, eu amo, porque estou aqui na agulha do testemunho. Gostaria de compartilhar com vocês, a minha recente conversão. Como alguns já sabem, meu marido e eu, participamos de uma feita, por 70 anos. No entanto, ele encontrou o verdadeiro evangelho, antes de mim, e começou a me evangelizar. Inicialmente, minha mente e meu coração, estava fechado, e eu relutava em ouvi-lo. No entanto, com sua paciência e persistência, que Deus lhe concedia, ele continuou a compartilhar o evangelho comigo, mesmo diante de tantas afrontas e debates. Foi então que o Espírito Santo, começou a trabalhar em meu coração. Comecei a perceber, que a nossa convivência, estava se tornando cada vez mais difícil, nessa questão. Comecei a orar a Deus, pedindo sua ajuda. Em um certo dia, o Espírito Santo, mexeu profundamente em meu coração. Eu decidi visitar uma igreja, porque foi um grande milagre. Pois jamais pensei em pisar em outra igreja antes. Então, fui com o meu marido, conhecer a comunidade cristã de Londrina. O que mais me chamou a atenção nessa igreja, foi a maneira clara e profunda, com a palavra de Deus, era explicada. Sempre com Cristo no centro de tudo. Essa semente da fé, começou a brotar em meu coração. No entanto, Deus ainda tinha muito trabalho a fazer em mim, pois eu estava cheia de religiosidade. Participamos da comunidade, durante um ano no Brasil. Posteriormente, viemos para o Japão. E nos ajudamos, e nos juntamos a esta igreja, que nos acolheu com muito amor. Vários irmãos têm sido instrumentos especiais, usados por Deus em nossas vidas, contribuindo muito para a minha conversão. Frequentar os cultos, ouvir a palavra de Deus, falado no meu marido, e receber apoio dos irmãos, tem sido fundamental nesse processo. Além disso, tenho buscado a Deus em meu lar, orando, lendo bons livros, e meditando na palavra. Muitas vezes, tenho sido confrontada. Houve duas questões que eu não compreendia. A divindade de Jesus, e a natureza do pecado. Enquanto estávamos lendo o capítulo 1 de João, surgiu uma dúvida em minha mente. Meu marido tentou me explicar, mas a dúvida persistiu. Em um certo dia, quando estávamos com uma família de irmãos, o assunto surgiu novamente, e eles me explicaram. Fiquei muito emocionada, ao compreender a divindade de Jesus. Era algo maravilhoso. Além disso, eu não tinha conhecimento sobre a verdadeira natureza do pecado. Anteriormente, eu pensava que o pecado era apenas aqueles relacionados a matar, roubar, adultério, e prostituição. Hoje, sei que o pecado vai além desses exemplos. Inclui ansiedade, ira, orgulho, egoísmo, entre outros. Agora posso me aproximar de Deus para pedir perdão e ajuda em relação aos pecados que antes eu desconhecia. Outro ponto que eu não entendia completamente era a salvação. Eu acreditava que seria salva por meio de minhas próprias obras. No entanto, pela graça de Deus, compreendi que sou salva somente pela sua graça, por meio da fé em Cristo, de acordo com as escrituras e para a glória de Deus. Estou extremamente feliz por Deus me resgatar das trevas, me revelar sua graça, mesmo sem que eu merecesse. É um prazer fazer parte do corpo dessa igreja, mesmo que seja por um curto período de tempo aqui no Japão. Essa experiência ficará marcada em meu coração. Esses foram alguns pontos nos quais o Espírito Santo tem trabalhado em minha vida. No entanto, sei que ainda tenho muito a aprender quanto com as orações dos irmãos para que eu possa me tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Felipe, está aí? pode vir aqui. a irmã Patrícia, ela veio de uma seita que muitos consideram uma igreja cristã, mas na verdade é uma seita, Congregação Cristã do Brasil. Felipe também veio dessa seita, saiu, foram resgatados de lá e não é fácil sair daquilo lá. É uma seita escravizadora, extremamente legalista, que impõe realmente um legalismo sim, exarcebado e é só Deus. É só Deus que tira alguém de lá. E recentemente eu tenho acompanhado em vários grupos que eu participo com alguns pastores que tem acontecido um resgate da parte de Deus dentro dessa igreja. Muitas pessoas estão saindo de lá, tendo contato com pregadores na internet e têm tido seus olhos abertos também. Mas não é um processo rápido. Patrícia está com a gente aqui mais de um ano, processo bem lento. Mas Deus trabalha assim também. Alguns Deus trabalha assim numa palavra, numa canecada, outros Deus vai trabalhando lentamente, vai quebrando, vai debulhando. Essa é a maneira que Deus tem de trabalhar com cada um de nós. Faltando dez minutos para a Assembleia, a última Assembleia estava prestes a entrar para o culto, para o culto começar, aliás, ela vem com o Felipe chorando e o Felipe também foi pego de surpresa e aquilo foi uma alegria tão grande para mim e também para alguns irmãos depois na Assembleia, porque nisso nós percebemos Deus trabalhando. Tanto ela quanto o Renan, humanamente falando, nunca iam mudar, nunca iam crer. Ela continuaria na religiosidade dela, no paganismo cristão. O Renan continuaria sendo um ateuzinho Nutella. mas Deus mudou a vida deles. Deus transformou o coração deles e hoje eles estão aqui como uma demonstração viva de que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. O que Ele quiser. Eu vou dar oportunidade para o Felipe. Não? Não vai aguentar? Não aguenta? É? A Laura, então, acompanhou a Patrícia por um tempo terá o privilégio. Eu estou aqui porque eu ainda tenho o batismo para fazer, gente. Pai querido, eu quero, nesse momento, te agradecer, Deus. Te agradecer, Pai, por essa obra maravilhosa, Pai, que o Senhor fez na vida da Patrícia, te agradecer pela vida dela, te agradecer pelos momentos que o Senhor me deu o privilégio, Pai, de andar com ela e poder falar um pouco do Senhor para ela, Pai. Obrigada, Deus, porque tudo isso é mérito do Senhor, Pai. Como é maravilhoso, Deus, a gente testemunhar aqui uma transformação de vida, de coração. Muito obrigada, Pai, e peço, Deus, que o Senhor fortaleça ela, o caminhar dela, na igreja, onde ela também depois no Brasil irá frequentar. Peço que o Senhor coloque pessoas que ajudem nessa caminhada a buscar mais o Senhor, aprender do Senhor e também peço, Pai, para que o Senhor faça dela, Pai, um vaso de graça, Pai, que derrame a Tua graça ao redor de onde ela estiver e assim também peço que o Senhor ajude com a sua filha para que ela possa discipular agora Sua filha também nos Teus caminhos, como uma nova discípula do Senhor que ela é, que ela também faça muitos mais para o Senhor. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Bom, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os Seus servos fossem um só corpo com Ele, unindo uns aos outros pela profissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas... Alô? Alô? pela esperança nas mesmas promessas gloriosas e visto como se acham presentes os irmãos Renan Kiosch, Ferreira Orrache e Patrícia Barbosa em nada de freitas para professarem publicamente a sua fé. Eu, nesse momento, eu vou exortar os dois a responderem diante dessa comunidade as perguntas que eu farei a eles. só que eu vou fazer isso lá fora, perto da piscina. Então, eu quero por gentileza que vocês sigam a orientação do Ale que vai estar ali na porta para vocês saírem devagar e vão para o estacionamento nesse momento que eu vou fazer a profissão de fé deles lá na frente da água. Tá bom? Você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas. O Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo de Deus que nasceu da Virgem Maria o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e o Espírito Santo santificador de nossa alma e doador da vida? Sim. Você confessa que foi concebida em pecado que por natureza é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus e inclinada antes a amar e fazer o que essa lei condena tendo pecado muitas vezes por pensamento palavras e obras? Sim, confessa. Patrícia, você confessa que somente o sangue de Cristo te purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Sim, confessa. Patrícia, você está sinceramente arrependida do mal que tem feito diante de Deus? Sim, está arrependida. Você promete que como membro desta igreja, a Igreja Batista Reformada Japão, se sujeitará sempre a sua disciplina, as autoridades nela constituídas para o seu ensino, enquanto estes forem fiéis às Sagradas Escrituras. Promete que fará uso diligente de todos os meios de graça ordenado por Deus para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que a lei de Deus proíbe em sua palavra e fazendo a sua vontade auxiliados por sua graça? Sim, também. Mediante a sua profissão de fé, eu como ministro do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renan, você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo de Deus que nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e o Espírito Santo, o santificador de nossa alma e doador da vida? Sim, eu creio. Renan, você confessa que foi concebido em pecado, que por natureza é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, que é inclinado a amar e fazer o que esta lei condena, tendo o pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Sim, confesso. Renan, você confessa que somente o sangue de Cristo te purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Sim, confesso. Você está sinceramente arrependido do mal que tem feito diante de Deus? Sim, estou arrependido. Renan, você promete que como membro desta igreja se sujeitará sempre a sua disciplina e as autoridades nela constituídas para o seu ensino enquanto foram fiéis às sagradas escrituras? Sim, prometo. Promete que fará uso diligente de todos os meios de graça ordenado por Deus para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei deixando de fazer o que ele lhe proíbe em sua palavra e fazendo a sua vontade auxiliados por sua graça? Sim, eu prometo. Mediante a sua provisão de fé e debaixo da ordem do nosso Senhor Jesus Cristo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração breve por eles aqui a seguir nós vamos retornar com muita calma a Deus pela vida deles é um momento de muita alegria para nós. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, nesse momento reconhecendo o quanto o Senhor é poderoso. Veja o que o Senhor fez o Senhor transformou mais duas vidas o Senhor salvou mais duas pessoas mais dois irmãos o Senhor resgatou esses irmãos do inferno da condenação e por que o Senhor fez isso? simplesmente porque o Senhor é um Deus gracioso um Deus que não olha para a nossa condição um Deus que não espera nenhuma boa obra de nós é um Deus que nos ama primeiro então o Senhor na eternidade passada olhou para eles e os amou assim como o Senhor fez com a tua igreja Senhor é um grande privilégio para nós como igreja do Senhor reunir aqui no Japão receber receber esses irmãos ouvir a profissão de fé deles escutar o testemunho público obrigado Senhor porque isso acrescenta a nossa fé isso aumenta a nossa fé isso traz júbilo e alegria aos nossos corações porque nós percebemos claramente claramente o teu poder o teu poder que outrora agiu em nossas vidas e de acordo com a tua palavra o poder que atuou em nós o poder que atuou na Patrícia e no Renan é o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos ó quanto poder sendo assim nós estamos diante de um milagre obrigado Senhor por permitir que os nossos olhos contemplem esse milagre obrigado fortalece a fé dessa igreja guarda o coração dos meus novos irmãos que eles cresçam desenvolvam a sua fé e que eles também obedeçam a ordem do Senhor Jesus de fazer novos discípulos para a honra e glória do Senhor amém